O amor que desfalei e que eu Na luz das madrugadas Das noites enumeradas Que passam Levando em seu destino Os nossos corações Que te deixam levar A toa Nas mais ingênuas ilusões Que só um grande amor Perdoa Leitura Me atormentava Leitura Me atormentava Que foi por seus olhos pintados Que os meus olhos Molhados Amor 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 A CIDADE NO BRASIL